Quem é que está a controlar o desporto aqui? Parabéns a você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Hoje é dia de festa, cantam as nossas almas, para a Marina Mananas, uma salva de palmas. E vai um, e vai dois, e vai três, e vai quatro, e vai cinco. É, eu gente, mas quando chegamos aos vinte e quatro.